Finalmente o dia chegou, o grande dia esperado do Bazar Beneficiente para ajudar a Casa da Criança em parceria com a SEMAS e também o Conselho da Criança de Rolim de Moura. Carla, o grande dia chegou hoje à tarde, já está aberto aí para a população poder adquirir peças de roupa, inclusive tem roupa aqui com etiqueta. Quem vai vir aqui vai encontrar produtos de qualidade, né? Pois é, Cleiton. Hoje quero fazer um convite a toda a população de Rolim de Moura. Venha prestigiar o Bazar em prol da Casa da Criança. O nosso trabalho aqui, Cleiton, começou com o seguinte. Nós temos muitas doações que estavam armazenadas e nós não conseguíamos fazer um trabalho de destinação. São peças que a comunidade toda do calçados, roupas e estavam, quer dizer assim, sem nós conseguirmos identificar uma forma de melhor ajudar a nossa comunidade. Aí nós resolvemos fazer essa programação, tudo com o acompanhamento do Conselho da Criança e do Adolescente, que eu acho que é muito bem frisar isso para ser uma coisa totalmente idônea, tá? Uma situação, assim, transparente para a comunidade. E foi doação das lojas de confecção da nossa cidade. Nós temos aí várias lojas de confecção que fizeram essas doações para o nosso Bazar. Cleiton, esses brinquedos, a gente já fez uma pré-seleção deles todos. Nós separamos para o CREAS, nós separamos para o Fortalecimento de Vínculo, nós já separamos brinquedos para a Casa da Criança, nós separamos brinquedos para as nossas brinquedotecas do nosso município. Então, já foram separados. Isso que está aqui, já são situações, assim, que nós não temos mais realmente estar. A população foi muito caridosa. Então, a gente já fez todo esse trabalho também, ó. Nós temos mais de 100 crianças hoje trabalhando no nosso Fortalecimento de Vínculo. Então, a gente já separou para as nossas crianças também. Então, nós temos mais de 100 crianças também.